40 graus, só mulherão, areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a morena, tanto tamanho da morena Corpo brasileiro, rebolado, sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abra-prima e que mona lida Para a via, dona da Marquinha, bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, se falta nós vai buscar Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é um marinheiro, bota carne pra assar 40 graus, só mulherão, areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir e nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a morena, tanto tamanho da morena Corpo brasileiro, rebolado, sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abra-prima e que mona lida Para a via, dona da Marquinha, bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro, se falta nós vai buscar Deixa eles falar, vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é um marinheiro, bota carne pra assar Tchau